Chegamos no final da Libertadores e também no final dessa série. Foi uma série curta, rapaziada, mas foi uma série muito legal. A gente começou lá no País Sandu, Criciúma, fomos pra Europa, foi uma passagem rápida. E agora a gente voltou pro Vasco, que era o time do coração do Luquinhas, que é o time do coração dele, inclusive, né? Tamo aqui com o Vasco. E a gente foi muito bem nessa pequena passagem pelo Vasco. Estamos indo muito bem até o momento. Mas, infelizmente, não conseguimos trazer o título do Brasileirão, tá? O Sport Recife foi o campeão. Tinha mais duas partidas desde que eu terminei o vídeo passado aqui da série. Eu acabei simulando porque a gente já não tinha mais chance de ser campeão. Então o Sport ficou em primeiro, o Palmeiras em segundo, o Vasco em terceiro, o Fluminense em quarto, tá? E lá na zona de rebaixamento, Botafogo, Juventude, Atlético-Oinense e Ceará. Só pra vocês terem uma ideia, a gente teve aqui 22 partidas nessa volta pro Brasil e 24 gols marcados, 5 assistências. Quem assistiu sabe que a nossa... Mano, a diferença que ele fez pro Vasco foi incrível. Quando chegou, o Vasco tava no meio da tabela. A gente transformou o Vasco num time ali de ponta do Brasileirão, jogando muita bola. E o mais importante, levamos o Vasco pra uma final de Libertadores. Na fase de grupos, a gente ficou em segundo, com 11 pontos aqui atrás do Defensor Esporte. Nas oitavas, a gente eliminou a Universidade Católica. Nas quartas, a gente tirou o Fluminense. Na semifinal, eliminamos o Botafogo, que foi rebaixado. E agora estamos aqui prontos pra tentar conquistar esse título muito importante. Pra esse jogo, nós vamos assim. Tá, o Lucas vai jogando ali de volante, tem ali o Prachets, que já saiu na vida real, né? Tá, o DVD lá na frente, a Adson, o Clayton, que também já saiu. Esse é o time do Vasco pronto pra uma grande final de Libertadores. Seria muito da hora conseguir um título nessa vinda pro Brasil de volta e jogando no seu time do coração. Então vamos ver o que a gente consegue aqui. E eu tive que fazer essa série mais curta por conta dos jogos aí, FC 25 e Futebol 25, que estão tudo saindo agora, né? Então eu quero começar séries novas, então a gente tem que terminar essa aqui, mas por isso que essa série foi mais curta. Temos agora um momento aqui de patrocínio, mas é para maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos, você é obrigado a pular essa parte, tá? Vem comigo. Temos aqui na plataforma da Blaze e temos aqui o famoso Mines. Pra quem não sabe como funciona, eu vou mostrar. Mas é importante ressaltar agora, gente. O foco disso aqui é só entretenimento. Não pense em outra coisa a não ser o entretenimento se você quer conhecer mais aqui a plataforma. Outra coisa é para maiores de 18 anos, como eu visei. E também, amigos, sempre com muita responsabilidade, tá? Eu estou aqui com 1.339. Vamos botar aqui, ó, 500. Como que funciona aqui o Minus? Basicamente, se você pegar diamante, você ganha. Se você pegar bombinha, você perde tudo, tá? Ó, eu tô com uma sorte... Tava com sorte. Tá vendo? Peguei a bomba e perdi tudo. Por isso que eu falo, gente. Tem que ter responsabilidade, tá? Tem gente que acha que só vai ganhar se não existe. Será que a gente consegue recuperar? Tá indo, hein? Mais um. Mais um. Ai, vamos retirar. Ganhamos aqui, ó, 1.116. E fomos para 1.506. E agora eu botei mais 500 aqui para ver se a gente continua com essa sorte. Não, não tive sorte nessa segunda jogada. Ó, tô de novo aqui. Cara, vai batendo um nervoso, mano. Vai batendo um nervoso. Nossa senhora. Ah! Agora para a gente recuperar ou perder tudo. Ó, tá indo. Mais um. Ai, caramba, mano. Ó. Ó. Retirei. Terminamos com 1.801. Depois de ter perdido duas vezes, a gente conseguiu recuperar. E eu vou terminar por aqui. Mas, mais uma vez. Sempre com muita responsabilidade. Caso você queira participar, conhecer mais aqui a plataforma. Dá uma olhadinha no site. Você consegue acessar pelo celular e pelo computador. Lê os termos gerais. Para você saber como funciona. Se você ainda ficar com dúvida, se você quiser saber mais, entre em contato com o suporte deles. Que eles vão ajudar vocês. Se vocês também tiverem algum problema, entre em contato com o suporte deles. Está disponível aqui no site para vocês. Eles aceitam depósito via Pix e saque via Pix, né? De maneira rápida, ficando tranquilo para todo mundo. E também a plataforma aceita aí depósito de no mínimo 20 reais. Se vocês usarem o cupom LUC, esse que vocês estão vendo aqui. Vocês ganham bônus de boas-vindas de até mil reais. Ou 40 rodadas grátis aí dos jogos originais da plataforma. Beleza? Mais uma vez, sempre com muita responsabilidade e focando, gente. Que isso aqui é entretenimento. É o foco. É entretenimento. Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer. O próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Está valendo. Estamos aqui na grande final. Vamos ver se a gente consegue, rapaziada. Cara, quero muito, hein? Quero muito esse título. Olha o cruzamento na área. Chegando a bola. Boa, meu goleiro. Foi bem, cara. Será que ele vem em mim? Vamos soltar a bola lá. Boa bola. É o Vascudo indo para cima tentando conquistar um título de Libertadores. Depois de muito tempo. A gente escapou do primeiro. Já traz, já toca. Olha o Vasco trabalhando. Paulinho. Vem, vem, vem. Vai. Pulou a tabela. Traz para a esquerda. Limpou. Bateu firme. Era no outro canto, velho. Era para ter batido no outro canto, mas o Vasco chegou bem. Tabelando bem. Olha isso. Que jogada, mano. Era o outro canto, velho. E aí, escanteio para o Vasco. A gente ficou atrás, né? Ficamos atrás, bem recuado. Será que vem bola na área? Demora um pouco para cobrar ali o escanteio. Vasco. Vem o cruzamento. Vai sobrar para eles. Meu, tranca a bola. Vai, vai, vai. Dá pressão. Tem que dar uma estilingada nela. Boa. Dá mole, não. Vai, o Vasco está velando. Vem mim. Ah, tocou forte, mas deu bom. Foi forte, não. A gente vai levando. Perna esquerda. Vai chegar a marcação. O cara está na cola. A gente escapou dele. Falta. O juiz manda seguir. O que é isso? Ele foi só no corpo, mano. Ele nem acertou a bola ali, mano. Está de sacanagem, seu juiz. E agora tem até uma certa liberdade. Vem o estudiante estocando. Vai lá. Cruzamento. Vai ficar aqui. Vai ser lateral para eles. Não deixou a bola ir para o lateral. A gente vem aqui e rouba a bola. Já sai jogando. Passa perigoso. A gente deu uma ajeitada ali. Vai, Vasco. Sim, mano, Vasco. Tabelando. Calma. Calma. Toca, toca, toca. Isso. A gente já vai fazer o passe aqui. Veio a tabela, a gente escapa. Está do outro lado. Vai, o Vasco trabalhando de novo. A bola chegou no Lucas. Tem muita gente na frente. Não deu. E olha que perigo. Tem a chance do estudiante. Vai sair o goleiro. Vai sair, meu Deus. Vai sobrar para eles. Tira dali. Que perigo, velho. Está maluco. Com uma bobeada ali do time. A gente tomou um contra-ataque quase que mortal. A sorte que o jogador deles se atrapalhou um pouco a bola ali antes de chegar no goleiro. Boa. Boa. Estudiantes também está bem na partida. Estudiantes também está bem na partida. Mano, que pecado. Já vamos para o segundo tempo. Já com o passe errado do Lucas. Ai. Eles devolveram. Obrigado. Muito obrigado. Calma. Isso. Aí. Trabalha. Tem lá no meio. Deixou a bola escapar ali. O cara pegou. Boa para a Chates aí. Rolou a tabela. Segura. Só que errado. Vai. Não desiste não. Cheira da lei de qualquer jeito. O jogo está brigado. A bola fica com eles. E eles tabelam rápido. Eles estão nesse contra-ataque aí de novo. E vai saindo a jogada dos estudiantes. A gente vai no carrinho. Boa. Chegada. Tirou mal. Não. Tirou bem. E agora o Vasco. Está valendo tudo isso aí. Ah, juiz. Qual é, mano? Não. Está de sacanagem. O cara deu um carrinho. E aí a falta do Vasco. Que isso, velho? Vamos tentar ganhar aqui. A gente briga. Boa. Quem sabe agora, hein? Dá para organizar um ataque bom agora. Um contra-ataque. Tem um passe muito em cima. A gente consegue ajeitar. Fica com o Vasco ainda. Bola do outro lado. Boa bola. Vai chegar no lateral. Vai, 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 vai. Não deu. Foi forte. Saiu mal o time deles. Escapou. É falta. Foi falta. Pelo amor de Deus. Estudiantes sempre perigosos com esse contra-ataque. Jorge. Faz a jogada. A gente consegue evitar ali que eles consigam fazer o ataque. Boa. Faz a bola esticada. Vai, vai, vai. Pressiona. Pressiona. O que o Léo está fazendo na frente? Pelo amor de Deus. Tudo desorganizado do time. Faz lançamento longo. Tira. Aí vai. A bola fica com todo... Sei lá. Ai, meu Deus. Tem que soltar a bola rápido, time. Olha aí. Os caras... E agora tenta ser rápido no contra-ataque. Agora vai o Vasco. Dá uma zona total o jogo. Girou bem. Foi levando. Tocou no Lucas. Tocou. Ajeitou. Vai o Lucas. De esquerda no cantinho. Não canta assim. Pegou o goleiro. De novo vem o Vasco. Vai tentando organizar o ataque de novo. Bola longa pra quê? Bola longa. Joga no chão, mano. Olha. Não. Não. Recuperou. Recuperou. Eu já estava aqui, mano. Sei lá. Pensei que a gente ia tomar o gol. Mas tem que soltar a bola mais rápido, time. Olha o passe. Lindo passe. Não chegou o Léo. Poderia ter dado uma esticada nessa perna, hein, Léo? Cara, é isso que não pode acontecer. Eles estão armados ali pro... 0x0 do Vasco, ó. Bota no chão. Último ataque. Boa bola. Quem sabe agora dominou todo errado. Bateu. Sobrou. Ai. Sobrou com eles. A gente não consegue roubar. Roubamos. Ah, não. Vai acabar. Acaba os 90 minutos. Eu não sei se vai pros pênaltis direto. Se tem prorrogação. Vamos descobrir agora. Eu sei que o segundo tempo foi muito desorganizado. Os dois times. Estavam na loucura, mano. Os times jogando... Esquece a técnica. Os caras foram na vontade só. Muita vontade de ser campeão dos dois times. O Vasco criou mais até. E a gente vai direto pros pênaltis. Poxa. E eu vou fechar os pênaltis. Ali, ó. O quinto cobrador. Talvez eu nem cobre. Torcer. Torcer que eu nem cobre. Porque daí o Vasco já ganhou antes de eu cobrar, né? É o Hallheiser. Pra cobrança não sei se fala assim. O nome dele pegou o goleiro. Grande defesa do goleiro do Vasco. E agora DVD. DVD e Andujar. Vai o DVD pra cobrança. Boa. Vasco na frente. Vamos lá. É o Kehler o goleiro, ok? Kehler, estamos com você de novo. Agora bateu bem. Bateu bem. Tirou do Kehler. Adson. O bom jogador, Adson. Será que vai fazer? Vai, Adson. Bateu fraco. Pega o goleiro do Estudiantes. É, a gente vai ter emoção até o final. Eu acho. Kehler. Kehler, estamos com você. Defesaça, velho. Guilherme Estrela. É moleque da base do Vasco. Lá vai o Estrela. Bem, bem, bem demais. Grande cobrança. Bora, Kehler. Mais uma pra gente entrar na história, Kehler. Mais uma, mais uma, mais uma. Kehler, sensacional. E agora, se o 21 do Vasco fazer, acaba. É o Prachedes. Quem diria? Prachedes pode fazer o gol do título. Lá vai Prachedes. Bateu com categoria. Acabou. Acabou. O Vasco é campeão da Libertadores. Na volta do Lucas pro Brasil. Na primeira vez que ele joga aí no Vasco. No time do seu coração. Ele ajuda o time. E o time conquista o título num jogo, mano. Doideira, né? Foi um jogo maluco. Um jogo maluco, mas o que importa é o título. É o grito que tiver no mais fundo da garganta, do coração e do peito. E agora é soltar o grito. E talvez essa possa ser uma imagem pra representar bem o que é um elenco. Quando se fala em grupo, muita gente às vezes tira onda. Ah, grupo não ganha. Família não existe. Os jogadores todos com as suas medalhas recebidas. Medalha no peito. E agora o troféu. Objetivo alcançado. Um título importante na nossa volta pro Brasil. E bom, na verdade tem mais um jogo pelo Brasileirão aqui, ó. Então a gente vai simular porque o Brasileirão já foi. A gente vai pular a partida. O Vasco acabou perdendo. O Atlético tá em clima de festa. E agora tem simplesmente, rapaziada, o time aqui do Brasileirão. A gente jogou a metade do Brasileirão. Ainda assim entramos no time do Brasileirão. Tem ali, ó, vários jogadores do Vasco. João Vítor, Matheus Julião, Bruno Prachetes, Adson e o Lucas. Bastante jogador do Palmeiras também, do Corinthians. Então esse foi o time do Brasileirão. Agora o prêmio de melhor do mundo. Será? Não. Não deu pra gente. O Mbappé ganhou. Eu tava com uma esperança de ganhar, tá? Porque a gente ganhou o melhor jogador da Europa. Mas, infelizmente, o Mbappé levou aí o prêmio de melhor do mundo. Ó, esse foi o trio aqui melhor do mundo. Em primeiro, o Mbappé. Em segundo, o Dembélé. E em terceiro, o Donnarumma, do PSG. E, bom, como a gente ganhou a Libertadores, tem aqui o Mundial. A gente se clássica pro Mundial. A gente vai pegar esse time aí, que é o time do Benzema. E do outro lado tem City e a Wally. Então vamos fazer também o Mundial no final dessa série, no último episódio. O time vai assim pro jogo, ó. Dessa maneira aí, o Lucas tá ali com a setinha ok. O Benzema está na partida. Tem Kantê, Fabinho. Tem o Brahim ali também, de meio campo ofensivo. Marcelo Groen no gol. Luiz Felipe. Então, tem alguns jogadores aí bem conhecidos, né? Principalmente Kantê e Benzema. E o Fabinho. Então vamos pra mais essa. Mundial de clubes. Será que dá pra sonhar? E começa a partida. Estamos simplesmente no Mundial de clubes, mano. Ó, vem Kantê, vem. Tá achando o quê? A gente vai tirando. Benzema também. Já devemos aqui Benzema e Kantê. E o Vasco vem pra cima. O Vasco faz um jogo mais organizado, né? Porque a final do Libertadores, o Vasco foi muito na loucura. E ó, vem tocando bem a bola. Segurou. Solta a bola, filho. Solta a bola. Kantê já tocou de lado. Ele blou ali o primeiro jogador. Tentei chegar no carrinho, não deu. Jota chutou, boa. Calma aí. Aí, ó. Boa. Sai bem o Vasco. Vai vindo. Boa bola. A gente consegue botar na frente. A bomba de esquerda travada na hora. O Michel ali travou na hora, mano. Descanteio e o Lucas na bola. Cobrou muito aberto. E deu o contra-ataque pra eles, hein? Olha que bola do Benzema lá pra outra ponta. A gente tem dois em cima. O cara driblou os dois. Rapaz. Consegue ficar com a bola. Levou o chute. Travou todo mundo. Voltou pro Jota. Na trave. Vai, vai. Desiste, não. Kantê. Repera a bola. Ai, a bola passou da gente. Olha o Kantê aqui, ó. Kantê não desiste, hein, mano. Que isso? Passa errado agora. Roubamos, hein. Roubamos. Agora o cara... Pô, você falta demais, mano. Pelo amor de Deus. Isso, Juiz. Que isso? Eu ia passar. Ele deixou o corpo na frente ali. Isso jogou pra eu não passar, mano. Olha lá. Eu peço a bola. Boto na frente agora, ó. Tá doido. Tá bem o Vasco. Tem bola lá na frente, ó. Isso. Bola chegou. Segura. A abertura é boa. A gente toca lá do outro lado. Trabalha a bola. Vem o Vasco bem. Adson. Lucas. Vai tentar o chute. Ele marca. Bota o Vasco na frente num jogo difícil pelo Mundial de Clubes. Uma boa jogada e um bom passe do Adson, né? Olha lá. A gente toca pro... Não sei quem é aquele cara. Vai pro Adson. Ele acha o Lucas ali, ó. A gente domina, girando e... Aí uma tacada perfeita. Sem chance pro goleiro. Foi uma desce que a gente não acertou na final da Libertadores, né? Faltou uma desce. A gente chutou em cima do goleiro e tal. Agora sim. E agora vem de novo o time deles. Boa. Ah, o Kanté ali conseguindo fazer o bloqueio. Isso. Foi bem, foi bem, foi bem. A gente já sai tocando na habilidade. Passar aqui. Boa. Segura. Tem um brahinho aqui na marcação. Aí. Ó o Estrela. Lucas! Golaço! Gol! O segundo, um golaço. O que é isso? O homem tá afim demais. Tá querendo demais. Olha. Outra jogada excelente no time do Vasco. E o Guilherme Estrela agora foi sensacional. E o chute do Lucas de primeira foi sacanagem, tá? Uma batida colocada linda. Aí, ó. Ele ajeita. Aí vem... Ele fez todo o movimento pra bola pegar aquela curva. Foi perfeito. O segundo tempo começou com o Benzema, rapaz. Já chutando bem. Canteio pra eles. Vem jogadinha curta. Perdeu. Ai, boa! Foi muito bem agora. Gente, sim, mano. Tem Canteio e Fabinho. Nossa, tô queimado agora, hein? A gente já sai do Fabinho. Já se apresenta. Já toca de lado. Aí, outra passa que não foi bom, hein? Quase que eu levanto o Canteio ali. Eles tão vindo pra cima. Vai, meu goleiro. Boa! Veio bem agora o goleiro, hein? Ué, foi pra quem esse passe? Canteio com liberdade. O Canteio já se apresenta. A bola vem pro Brahim. Eles tão crescendo na partida. Eles têm jogadores excelentes. O chute pra fora. Boa bola, hein? Vai levando ali. Acho que é o Puma. Com liberdade. O Lucas já toca lá na ponta. Devolve no Puma. A bola vai voltar na gente. Canteio, Lucas. Canteio? Falta. Falta do Canteio. Ele achou que ia pegar a bola, mas a gente deu um drilezinho na hora. E aí é falta. A gente domina. Agora, ó. Ó, a gente ia sair do carrinho dele. E a gente tem uma faltinha muito boa. Será que rola? Lá vem o Lucas. Vai na partida colocada. Passou perto, mano. Tem que benzemar em cima do Lucas aqui na vontade. Ele foi falta. Bolou. O juiz não marcou falta, mano. E agora, bola lá pro Chupo. O Moutinho. Ele tá aqui. O chute pra fora. Mano, mas tinha sido falta da gente. Ele veio fazendo falta que nem uma U. Ó, o Lucas. Deu um tapa lá na frente. Foi muito forte. Cara, agora esperar acabar, hein? A gente vai pra final do Mundial, hein? Falta pouco pra confirmar a classificação do Vasco. E aí, quando isso faz, tem mais uma chance com camisa 9. Se manda. Ele toca pra fechar. Chuta. Bateu! Gol! Estrela pra fechar com chave de ouro. É isso. Estamos na final do Mundial. Um contra-ataque fatal do Vasco. Tudo, mano. Olha lá. A bola vem pro Lucas. Ele abre no Clayton. O Clayton foi muito bem. Toca pro Estrela. E o Estrela faz o que tinha que fazer. Agora, resta saber quem a gente vai enfrentar na final. Será que vai ser o Awali ou o City? Eu acho que vai ser o City. Mas, enfim. O que é da hora, né? Porque é o nosso ex-time. Ó o Lucas. Tenta por cima o bolão pro... O Clayton tava impedido. O juiz Apita é oficial. Lá vamos nós para a final do Mundial de Clubes. E olha, o City ganhou de 5x1, tá? 3x0 pro Vasco. 5x1 pro City. Temos a final do Mundial de Clubes, né? E, cara, que da hora que é o nosso ex-time. A gente jogou pouco no City, mas jogou muito. E agora a gente vai enfrentar eles na final do Mundial de Clubes. E vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O Vasco botou o Serginho de titular. O Serginho não joga nunca e ele vai ser titular hoje, mas beleza. Do outro lado, nós conhecemos bem esse time, né? Inclusive, a gente tinha pegado a vaga do De Bruyne. Quando a gente tava lá e o De Bruyne veio ali pra jogar no meio campo de ligação no lugar do Bernardo Silva. O time era exatamente isso, mas o Lucas no lugar do De Bruyne e o De Bruyne no lugar do Bernardo Silva. Mas a frente é exatamente essa e é muito braba. O Haaland demorou pra jogar bem. Não sei se vocês lembram. Quem não acompanha a série, o Haaland, mano... Era um encosto, jogava nada. Depois ele começou a meter uns gols. Mas o Doco e o Foden, o De Bruyne, jogavam muito. Então é esse o time que a gente vai enfrentar agora. E começou a partida. É final de Mundial, Lucas e Haaland já... Acabei perdendo pro Haaland. De Bruyne, ele é perigoso. Olha o City já chegando com tudo. Cruzamento. Tira daí. Olha os caras chegando. Haaland. Ih... Agora o nosso Rojas ali fez um pênalti bobo, hein? O Haaland fez uma parede e ele foi muito burro, mano. Foi sem intenção, ele tá dizendo. Mas muito. Olha lá. Haalandão usando seu corpo. Ia girando, ó. Nossa senhora. O City tem uma grande oportunidade com o Haaland. Ele era o cobrador mesmo. Lá vai o Haaland. Tem a chance de botar o City na frente. Perdeu. Bateu no meio. O goleiro ficou, mano. Impassionante. A chance que perdi. Caraca, que sorte. Vambora. Bola pra frente. Gavardio. Por enquanto o Vasco não conseguiu fazer nada. A gente não conseguiu jogar ainda. Só dá a City. Ó, Haaland. Acabou de perder. Já toca a bola. Os caras tocam bem demais. A gente tá ligado que a gente jogava aqui. Fernando Silva dribla. Aí o De Bruyne. A gente tenta fechar. Nossa senhora. Quase matamos o De Bruyne. Falta pra eles. Deixa eu ficar na frente aqui. Eu nem sei quem fez a falta. Porque fechou três. Olha lá. Eu não acertei ele não, pô. Ele tem uma boa chance agora. De Bruyne. E tem outro jogador ali com ele. É o De Bruyne mesmo na... Ih, rapaz. Meteu ali uma jogadinha que não deu certo. Opa, agora errou ali o zagueirão do City. Bola pro Lucas. A gente gira. Tentou um toque bonito. Um chutaço. Golaço. Gol. O Cleiton nunca critiquei. Vasco. O que que é isso? Os caras não estão entendendo nada. O jogo de futebol aqui. 2.0 do Vasco City. Estamos muito à frente de vocês. O Lucas fez uma jogada sensacional. Um passe que quebrou a defesa dos caras. O passe do Lucas quebrou a defesa dos caras. Olha lá. A gente toca, recebe. Gira bonito. E agora o passe, ó. E o Cleiton foi lá e fez um golaço. Que ele finalizou muito bem. O Vasco tá na frente. O Vasco faz 1x0 no City. Inacreditável. O problema é segurar isso agora, né? E os caras vão vir nervoso. Lucas toca bem de novo. De novo o Vasco chegando. Sem medo do City. Olha o Cleiton. Bola voltou. Pro Lucas. Nossa, o De Bruyne não deixou dominar, cara. Foi muito bem o De Bruyne nessa. Eu ia dominar e chutar. Ele botou o corpo na frente. Boa, Léo. Isso, briga. O Vasco tá brigando pela bola, hein? O Vasco tá com raça. Aí, ó. Vai, desiste não. Vai, Cleiton, vai. Vamos fechar o passe aqui. Boa. Giz deu falta agora. Lucas já toca bem. O Vasco trabalhando bem a bola de... Ah, não demora. Não demora que, olha só. Os caras vêm com o passe de primeira. A gente tem que fazer isso também. Angelinho. A gente tá aqui tentando marcar ele. Consegue o passe. Olha como ele toca bem de primeira. Fechou dois. Rapaz, o Doku ficou com a bola ainda. Tem dois em cima dele. Meu Deus, o cara conseguiu ficar com a bola ainda. Voltou pra eles. Phil Folden. Tira o zagueiro. Voltou do Bernardo Silva. De Bruyne. Chutou. Pegou o goleiro. Que doideira. Pressão total do City. A gente vai segurando. Bola nas costas do Léo. O Haaland isolou. Nossa sorte que o Haaland não tá afim de jogar bola, né? Tá jogando muito mal. E o Léo agora... Olha isso, Léo. Tá de sacanagem. Tava na... Tava... Léo, Léo. Ó o Vasco. Eles não tão ocupando muito aqui o sistema... Ai, não erra. Eles tão no ímpeto de tentar empatar a partida. Então eles tão subindo com tudo. Tão dando espaço aqui na defesa. O problema é que a gente não consegue ter a bola. E aí quando o Vasco tem a bola, não pode errar. Que nem o jogador do Vasco que errou naquele momento ali. Ó, eles vêm no passe chato de novo. É toquezinho pra lá, toquezinho pra cá. Boa! Tem que fazer... Ó, não pode errar passe. É isso. Aí, ó. Jogando simples ou fácil. Vai lá na frente. O que esse cara vai fazer? Segura, cruza. A cabeçada! Quase, 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 quase. Novo vem o Vasco. Agora ficou com eles. Mas foi mal. Vem um lance por cima, Emerson e Lucas. Conhece... Nossa, o Emerson ficou com medo, hein, filho? Bola pro Vasco. O Bernardo Silva já vem em cima. Foi bem. Deixa eu chutar não. E, ó, contra-ataque pra eles. Levanta, Lucas. Vambora. Se manda pelo lado direito. Tem muito jogo pela frente. Boa recuperação. Boa bola. Olha que boa bola. O Clayton Silva ali tentando alguma coisa, não deu. Boa recuperação. A gente já toca. Tocou na frente. Agora o Royal foi bem. Ô, louco. Olha o passo errado. Joga longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma... A gente faz boa jogada. Agora vem o Lucas bateu. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Simplesmente o Camisa 10 fazendo o gol contra o seu ex-clube numa final de mundial e dando uma excelente vantagem pro Vasco. Quando o Vasco tá belo ali é difícil segurar, cara. Até o City tem dificuldade, ó. Como o time consegue, a gente driblou, tocou, apareceu e aí finalizou e o City conhece essa jogada do Lucas, finalização assim. É o nosso ponto forte. A gente fez muito quando a gente jogava lá e agora eles estão sofrendo com ele. Antes era LC8, agora é LC10 e vai conquistando o mundo. Mas tem jogo ainda. Tem jogo ainda. Não muda muito o jeitão de jogar, né? São jogadores que exercem a mesma função daqueles que saíram. Vamos fazer o simples, time. Sem errar, tocando bem a bola. Boa. Vai que dá. Foi bem. Tá valendo tudo isso aí, tá? Em cima do Lucas. O cara vai no carrinho, a bola fica com a gente. Eles estão agoniados. Vamos segurar a bola. Já toca aqui. Dê o espaço, hein? Dê o espaço, vem a batida colocada pra fora. O Rubem Dias tá no ataque, eles estão tudo desorganizados. Eles querem o empate. Primeiro eles têm que fazer um golzinho. Pra diminuir, pra depois tentar ir pro empate. Linda recuperação. Vai dar pra gente? Vai, quietou. Mandou muito. A gente segura a bola. Calma que é nossa aí. Não, deixa isso aí. Calma, tá acabando o jogo. Calma, filho. Pô, louco. Falta serviço. Tá acabando o jogo. Calma lá, a gente vai segurando a bola. O Vasco tá na vantagem. Olha como ele foi forte. Mandou pra trás. Agora não precisava fazer isso, né? Mas enfim. Deu certo. Vem o Lucas. A bomba. O goleiro pega e sai um foguete. Falta um minutinho pra acabar. O Vasco vai conquistar o Mundial de Clubs. Que doideira. Cobra curtinho. O Vasco segura. A bola vem no Lucas de novo. Ele sai de mais um aqui. Um chute colocado. Acabou. Acabou. O Vasco é campeão do mundo. Pode acreditar. Que isso. Em cima do City. Ex-time do LC10. Agora a gente tem que curtir esse momento. De um lado é uma decepção assim. É uma dor que vai durar. Tem que chorar mesmo. E o outro lado tem que soltar qualquer grito que tiver no mais fundo da garganta, do coração e do peito. E talvez essa possa ser uma imagem pra representar bem o que é um elenco. Quando se fala em grupo, muita gente às vezes tira onda. Ah, grupo não ganha. Família não existe. Os jogadores todos com as suas medalhas recebidas. Medalha no peito. E agora o troféu. É isso. Campeão do mundo. Campeão da Libertadores e campeão do mundo. 2x0 em cima do City. Sério, não esperava por isso. A gente termina a nossa série aqui, rapaziada. 26 jogos disputados aqui na fase pelo Vascão. 27 gols marcados. E se a gente olha aqui o histórico da carreira. Então a gente teve 43 jogos no Paissandu. 13 gols, 4 assistências. Depois a gente teve a nossa fase no Criciúma, que foi bem legal, né? 104 jogos, 57 gols e 8 assistências. Aí a gente teve 6 meses de Leverkusen. 23 jogos disputados, 17 gols e 3 assistências, né? Quase um gol por partida. E aí a gente foi para o City, né? Conquistamos Champions League, 52 jogos disputados, 39 gols e 5 assistências. E a gente veio para o Vascão. E no Vascão aí conquistamos dois títulos muito importantes com 26 partidas, 27 gols marcados e 6 assistências. A gente teve também a Seleção Brasileira, né? Conquistamos o Mundial, sendo aí o principal jogador daquele Mundial que a gente conquistou. A gente nem era tão bom ainda assim. Estava no Criciúma, mas a gente brilhou demais naquela Copa do Mundo. 45 jogos disputados pela Seleção Brasileira, 24 gols e 5 assistências. Então acabamos aqui a série do Lucas Cordeiro, El Bomber. É o que está escrito ali, ó. E agora vamos aguardar que vai começar aí uma série nova no FC 25 assim que a gente tiver o jogo. E vai ser uma pegada diferente. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Tamo junto e até mais.